Renata, onde você tá? Cadê o meu top, Renata? Cadê o meu top? Tá sim, tá com você sim. Porque eu fui imaginando aqueles lixos de guarda-roupa seu, aqueles monte de roupa suja, imunda, eu achei o meu vestido de oncinha. Quem mandou você pegar o meu vestido de oncinha? Cadê o meu top? Eu não quero saber, cadê o meu top? Ah, você acha que eu não vi, não? Você acha que eu não vi a história da Juliana lá no Instagram, não? Cadê a minha vida? Devolve a minha vida aqui. Eu acho que você tem que devolver a minha vida, Renata. Porque você tá pegando a minha vida inteira pra você usar, sua folgada. Ainda quer ficar com a vela gigantinha aí no bailinho com as minhas roupas? Né, Renata? Vou postar, você vai ver. Vou tirar print e vou postar nas redes sociais. Vou falar que é tudo mesmo essas roupas. Porque você pegou o meu e você não pediu. Você não gosta de pagar de famosinha? Você não gosta de pagar? Eu sou famosinha, tenho 100 likes? Você não mexe. Vamos ver, então. Um minuto que eu voltei e já encontrei o meu sutiã e a primeira parte do meu baby doll. Cadê o restante das minhas coisas, sua folgada? Deixa eu falar com essa menina aí, com essa sua amiga. Porque eu vi que ela tava com um short meu. Deixa eu falar com ela. Escuta aqui, sua safada. Quem mandou você ficar pegando as minhas coisas? Ela não falou nada que era dela, não. Entendeu? Você sabia muito bem que era meu, sua folgada. Tira agora o meu short. Posta. Posta nas redes sociais com o meu short pra você ver quem eu viro. Eu vou virar o samurai, a girar e dar na sua cara. Ninguém mandou você tirar fotinha e ficar pagando de gatinha, não. Agora deixa eu falar com a minha irmã. Escuta aqui. Eu vou dar três minutos pra você chegar na minha casa e você vai arrumar meu guarda-roupa inteiro. Entendeu? Que se você não arrumar, você vai ver só. Eu vou acabar com a sua vida nas redes sociais. Vou colocar o seu nome no Procon. Você vai ganhar mil likes de vergonha aqui, você vai ver. As pessoas rilam da sua cara. Sabe aquela reação dando risada? Vai ser a sua vida agora. Me responde. Me responde, Renata, pra você ver o que eu vou fazer. Porque o meu sutiã tá nervosinho. Mas meu sutiã você pegou lá no meu quarto. Nas minhas coisas. Você pediu autorização pra mim? Não depende dessa menina. Você viu o cheiro e a cor que tá o meu sutiã? Você viu o cheiro? O que você tem no peito? Mas como eu falo que você não resolve, entendeu? Você não presta atenção. Você finge... Você faz a maluca. Na minha cara você não vai dar, Renata. Na minha cara você não vai dar. Eu só vou te falar uma coisa. Traz o meu top.